A CIDADE NO BRASIL Se a gente achar mais, é melhor pegar. A CIDADE NO BRASIL Delta, tô vendo vocês. Se precisarem de ajuda, eu tô no topo das ruínas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Delta, como vocês estão? Dá uma olhada nas posições inimigas. D 더i A CIDADE NO BRASIL Parece ser, eu precisava da minha ajuda. Boa caralho, um já foi, faltam dois 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 Boa caralho, 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 dois Boa caralho Boa caralho, dois 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 Boa caralho, dois